Olá, está começando mais um Minuto Araçarigoma. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece em nossa cidade. As alunas da Casa da Cultura Cora Coralina foram até a cidade de Túnez no final de semana. Participaram da sexta mostra de dança e voltaram com 12 prêmios na bagagem. Quem fala isso para a gente é o Davi Bem, secretário da Cultura. Diz aí, Davi. Foi um final de semana muito intenso. Nós chegamos na sexta-feira à noite de Jorninho, onde nós passamos duas semanas lá. Fizemos 12 atrasações em palcos abertos. Foi muito legal, foi muito gostoso. Foi uma experiência muito diferente para as alunas aqui da Casa da Cultura, para nós, da administração também. Voltamos cheio de ideias, cheio de novidades para vocês. Aí, no sábado, nós já começamos os ensaios, às oito horas da manhã, para participar no domingo, da mostra competitiva do ano. Onde nós levamos 12 coreografias para a competição e fomos premiados nas 12. Foram sete primeiros lugares, quatro segundos lugares e um terceiro lugar. E, além de tudo isso, nós trouxemos três prêmios especiais, que foi o Du, da Larissa, tivemos um prêmio especial de melhor bailarino e de melhor trio do festival. Este foi o Minuto da Série Goma de hoje.